Gestação de 13 semanas Nós estamos vendo aqui o nenêzinho Olha que nenê simpático Olha a mãozinha na frente do rosto tampando o rosto Aqui o cotovelo e a mão Aqui a outra mão, olha o polegar aqui O indicador, o punho, o cotovelo aqui Esse aqui é cordão umbilical Aqui está o joelho e o pé, joelho e o pé Aqui está o abdômen, barriga Aqui está a axila do nenê A cabeça aqui, os olhos estão tampados Olha, a nariz, a boca, queixo, tá vendo? Queixinha dessa aqui Não deixe de curtir aqui no Tik Tok Dá um like no Face No Youtube, no Instagram Compartilha também, bastante mulheres gostam De acompanhar esses exames aqui Mesmo pessoas que já tiveram filhos Elas gostam de acompanhar também Então não deixe de compartilhar Repara Olha o rostinho do nenê A cabeça do nenê Olha a mãozinha, está vendo a mãozinha? A mão, o cotovelo para cá A outra mão está aqui, olha 5 dedinhos da mão 4 mais uns 5 aqui, olha Aqui ó, mínimo, anular, médio, indicador E aqui o polegar, olha 5 dedinhos da mão A outra mão ali também, olha Os 4 dedinhos mais o polegar 4 dedinhos mais o polegar A mãozinha aberta É abrir um pouquinho a mão Olha lá a mãozinha As duas mãozinhas estão bem próximas a uma da outra Olha lá, como se estivesse comendo um sabugo de milho Está vendo? Está com as duas mãos com a uma da outra Viu ali as duas mãozinhas? Nossa, meu Deus Olha o rosto de frente A lente dentro do olho Essa aqui é a lente dentro do olho Olha o cristalino ali O que é isso? É uma lente que fica dentro do olho Quando essa lente, quando o ponto fica velho Se essa lente fica embaçada Esbranquiçada Vira catarata Aí tem que tirar ela Vendo aqui os olhos, a mãozinha Olha os pezinhos ali, olha Olha os pés Pé, pé Não está bem visível assim Olha o pézinho ali Olha os dedos aqui, olha Olha o pé do meu pai Olha o pé do meu pai É o pé do pai? É o pé do meu pai, gigantesco Repara ali o coração do ele batendo Olha que lindo que é O coração e a circulação dentro do tronco, olha lá A horta, com os ramos da horta lá O milagre da vida aqui, olha Só Deus pode colocar esse barulho aqui, olha Mamãe está emocionada as lágrimas aqui, hein? Quando ouve o barulho do teu coração, né? 157 Ali a mãozinha também As duas mãozinhas Olha lá o rosto Olha lá as costas, coluna Eu vou mostrar o rinho para você, hein? O rinho está aqui Esse mais branquinho aqui, que é o rinho, olha Tem até uma partezinha mais escurinha ali dentro Onde xixi filtra aqui, assim, olha Já faz xixi, né? Já faz xixi, né? Já está urinando Aquela manchinha pretinha ali é o estômago Esse aqui é o estômago E aqui as costelas do nenê, tá? Olha, eu estou vendo o cordão umbilical aqui Cordão umbilical, cordão umbilical Cordão umbilical Cordão umbilical Olha lá o sangue lá dentro da barriga, lá Duas artérias na... Aqui, olha As artérias... Aqui continua para o cordão umbilical Uma V e duas artérias É o normal, né? Medir aqui a circunferência abdominal Esse aqui é um lugar padrão Para a gente fazer a circunferência abdominal Ela tem que ter mais ou menos redonda Para eu medir aqui a circunferência abdominal Eu tenho que fazer um corte transversal A altura do umbigo, igual corta mortadela Pega uma fatia e pega uma tela Esse pretinho aqui é o estômago Aqui é a continuação do cordão umbilical É nesse ponto que eu tenho que medir 7.8 centímetros, né? Está bem barrigudinho aqui 88 gramas A mãozinha Vemos tudo aqui, olha o pezinho ali Fazendo uma imagem volumétrica aqui Olha o nenê de costas, né? Precisa ver a coxinha As orelhas do nenê, olha A orelha aqui Ombro A axila, né? A coxa aqui, a perna dobradinha Aqui o tronco A barriga A nuca está aqui A cabeça não aparece direito O rosto está lá para frente O nenê está meio escondidinho, né? Bem gostosinho de ver, né? Conforme vira para lá ou para cá Dá para ver melhor o nenê Olha lá As colchões no pezinho Vamos então ver a região da genitália O sexo do nenê Você é menino ou você é menina? Eu quero menino Mas eu acho que é menino Atenção A genitália é Então a coxa A bundinha vem aqui assim A outra coxa vem assim Atenção então A genitália do sexo É a sua menininha Olha lá, gatinha Sexo feminino Sexo feminino Gostoso, né? A mamãe está as lágrimas aqui Eu ainda perdi dinheiro Ainda perdeu dinheiro ainda? Perdi Eu também devia ter dado Nessa aposta, hein? Ah, é por isso que você está chorando Então Pensei que era por causa do sexo Ela precisa chorar porque perdeu dinheiro Mentira Brincadeira Brincadeira Parabéns, parabéns Meu Deus Obrigada Bem legalzinho, né? Muito obrigado pela companhia pessoal Amor, alegria, paz e iluminação Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão